Essa é meus amigos, é Top City, uma cidade louca, que enlouquece qualquer um, uma cidade capaz de mudar as pessoas, modificá-las, e torná-las um monstro. Bom, pessoal, chegou o dia, vamos dar um fim nesse impostor, nesse clone do Apu. Vamos fazer o seguinte, galera, deixa eu contar pra vocês os meus planos. Eu vou deixar um recado lá na prefeitura, pra se encontrar com ele ali no morro. Vou deixar tudo escuro, quando ele entrar lá, eu vou decepar a cabeça dele, e acabar com essa brincadeira. É isso, vamos lá, deixa eu ver, eu preciso de um papel, deixa eu pegar aqui um papel. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar tudo pra trás, não quero saber. Vamos colocar aqui, galera, me encontre no Movis. Só isso, vamos colocar só isso, vamos colocar isso lá na prefeitura, vamos esperar ele lá no Movis. Vamos fazer o seguinte, galera, vamos guardar tudo aqui. Vamos tirar toda a iluminação do Movis, certo? Deixar o Movis tudo escuro, galera. Pra gente conseguir surpreender ele. Tirando tudo, 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 vai ficar bem escuro de noite. Bem escuro mesmo, galera. Certo? Vamos acabar com esse impostor, galera. Agora sim, cara. Porque esse clone jamais será o Apu, galera. Esse clone jamais ficará no lugar do nosso querido Apu. Certo? Então, é isso. Vou levar lá o recado pra ele na prefeitura. E vou ficar aqui de noite esperando. Tá, quem será que queria falar comigo? Nossa, por que que tá tão escuro? Ué? Então você veio, clone. Ué? Raus? E aí, Raus? Como é que você sabe meu nome? Pera aí, porque... Você tá bem, Raus? Gana, você não é o Apu de verdade. Você é apenas um clone. Raus, que papo é esse, velho? E agora eu vou acabar com tudo isso. Ô, 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 ô. Calma aí, calma aí. Raus, sou eu, velho. Que que você tá louco, cara? Não, não é você. Eu descobri toda a verdade. Eu vi o esconderijo do Pedrux. E eu sei que você é um clone. Você não é o Apu. Eu não vi o esconderijo, Raus. Seu. O Apu nunca foi embora. Ele tá morando no meu apartamento, no meu prédio. E ele conversa comigo. Raus, você tá louco, Raus? Você ficou... Eu tô louco, não. Vocês querem me enlouquecer. Raus, para com isso. Calma, velho. Sou eu, mano. O que que você tá viajando? Oxi. Não é. Você é simplesmente um clone. Você não é o verdadeiro Apu. Calma. Raus, por que você vai me agredir, cara? Calma, sou eu, mano. Eu ouço vozes todas as noites falando pra mim que as pessoas ao meu lado vão me trair o tempo todo. E agora você vai falar que você é o Apu? Só tem um Apu. Raus, eu voltei, Raus. Para. Eu voltei, eu tô aqui, mano. Você nunca foi embora. Mano, eu tô aqui, velho. Eu voltei, calma. Não voltou. Você é um clone. E eu não vou deixar você ficar no lugar do verdadeiro Apu. Eu vou te matar. Calma aí, Apu. Eu vou te matar. Pedrux, ajuda aqui. Volta aqui, clone. Calma aí. Mano, o que que aconteceu com o Raus, velho? Ele tá... Eu não sei, ele desacordou. Não, mas parece que ele tá... Ele tá bem, ele tá bem. Ô, Pedrux. Eu acho que... Você vai ter que levar ele pra aquele lugar, mano. Mas por que que ele tava assim com você? Por que que ele queria te matar? Olha, ele tá meio padre. Leva ele pra lá. Leva ele pra lá que depois eu vou trocar uma ideia com ele, beleza? Tá bom. Vem cá, Raus. Vem cá, Raus. Ah, Apu. Já internei ele. Eu espero que ele melhore. Ele tá no último andar. Tá. Beleza, Pedrux. Aí a gente volta depois pra falar com ele. Vem, vamos lá. Vamos lá, então. A gente tem outras coisas pra resolver. E aí, Pedrux. Como é que ele tá? Vejo com seus próprios olhos. Vem comigo. Aqui tá ele. Ele não teve nenhuma melhora significativa desde aquele dia. Ele tá meio parado, assim. Meio catatônico. Mas ele ainda fica falando algumas coisas. Ele ainda fala que quer te matar. É, Raus. O que que você foi fazer com você mesmo, cara? Eu acho que... Eu também não sei o que aconteceu, Apu. Eu acho que não tem muito o que fazer, né, Pedrux? Realmente. Vamos ter que... Vamos ter que deixar ele aqui. Mas na cidade, com tudo isso? Bom. O que que você acha que a gente deveria fazer? Eu não sei se eu consigo levar ele pro portal. Exatamente. Ah, meu Deus, mano. Acho que a gente não pode pensar muito nisso. Então, vamos logo. Vamos logo. Vamos logo. Vamos logo. Vamos logo. Vamos logo. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL